A sala de aula mudou de lugar, agora é aqui, no pátio da escola, perto das árvores, onde dá até pra sentir um ventinho fresco de vez em quando. Aqui tem mais vento, a gente se diverte mais. A gente consegue ver a natureza mais claro. A ideia surgiu depois que muitos alunos começaram a reclamar do calor intenso. Tava bem quente, muito calor. Precisava ir lá fora, que dava um refresco. Por que não trazer então todo mundo pro lado de fora? Essa escola, que fica no Solange de Parque 1, colocou até uma tenda no pátio pra proteger os alunos da exposição ao sol. Motivou muito, as crianças gostaram muito e até o aprendizado melhora. Elas mesmo falaram pra gente que de fora é melhor pra aprender um ambiente mais fresco e mais confortável. Também não é pra menos. Nesse período do ano, uma massa de ar seco se estabelece no estado de Goiás. É por isso que faz tanto calor. Sem falar na baixa umidade do ar, que deixa o tempo seco demais. Só na capital goiana não chove há mais de 100 dias. Em algumas regiões do estado, a situação é ainda pior. Algumas cidades goianas não registram chuva há 135 dias. A meteorologia explica que as altas temperaturas estão dentro do padrão para esta época do ano. A expectativa é de que chova apenas na segunda quinzena de outubro. Até lá, mesmo que as escolas tentem aliviar os desconfortos desse calorão, os pais também precisam redobrar os cuidados em casa e principalmente nas ruas. Essa pediatra explica que as crianças desidratam mais fácil e também podem contrair mais doenças, como virose e diarreia. A possibilidade de pegar esses quadros virais é um pouco maior nessa época, até porque eles começam a ficar mais em contato um com o outro ao ar livre. Então a forma de a gente evitar isso é mantendo medidas de higiene, lavando bastante as mãos, quando a criança chegar da escola, lavar o nariz com soro fisiológico, manter a higiene dos alimentos e hidratando bastante. Sem falar que a pele das crianças costuma ser mais fina e qualquer descuido pode causar uma insolação. Eles gostam muito de ver piscina, de entrar em contato com atividades ao ar livre, é uma época que eles acabam tendo mais contato com o sol. Isso é muito necessário, que a gente hidrate mais a criança, abuse de líquidos, água, suco, ofereça alimentos mais naturais, porque quando a gente abusa de gordura nessa época do ano, acaba sendo pior, a criança fica mais cansada e mais sonolenta. A pediatra ainda dá uma dica importante, atenção ao tipo de roupa que a criança usa, algumas esquentam mais. O ideal é que a gente use roupa de proteção solar mesmo, que a gente use protetor solar pelo menos a cada três horas e se entrar em contato com água, retocar esse protetor solar. E as roupas devem ser mais leves, de cores mais claras e também de algodão.